Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do repórter NBR. A Embrapa completou esta semana 44 anos. A trajetória da empresa se destaca pelo trabalho com soluções em pesquisas, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade do agronegócio brasileiro. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária contribui para a expansão dos campos de pesquisa como melhoramento genético de grãos, hortaliças e gado, além do trabalho em nanotecnologia, pesca, tecnologia da informação e vinicultura. Ao longo do tempo, a estatal ganhou também atribuições diplomáticas com o compartilhamento de experiências com nações subdesenvolvidas, principalmente do continente africano. Por 296 votos a favor e 177 contra, foi aprovado o texto base da reforma trabalhista no plenário da Câmara dos Deputados. Veja como foi na reportagem de Paulo La Sálvia. Foram horas de discussão na Câmara. Um longo processo com a oposição se utilizando de instrumentos previstos no regimento para atrasar a votação, como três requerimentos para retirar de pauta o projeto da reforma trabalhista, todos rejeitados pelo plenário. No fim, prevaleceu a vontade da maioria. O texto base do projeto foi aprovado. O projeto que moderniza a legislação trabalhista prevê o seguinte. A jornada de trabalho poderá ser estendida para 12 horas por dia, 48 horas por semana, 220 horas por mês. Os 30 dias de férias poderão ser divididos em até três vezes. Para as horas extras, pode ser criado um banco de horas individual. O imposto sindical deixa de ser obrigatório e passa a ser opcional. O trabalho em casa, quando a pessoa exerce as atividades de forma remota no lar, passa a ser regulamentado. O trabalho parcial passa de 26 horas semanais para 30 horas por semana ou para 26 horas semanais mais 6 horas extras. E o trabalho intermitente, que não é contínuo, vai ser ajustado com período, dias e horas, acertados entre patrões e empregados. Acima de tudo, o patrão vai ter mais segurança, porque o acordo que fizer vai ter base legal. Então ele vai demitir menos e como a economia está começando a melhorar, ele vai empregar com mais ânimo. O projeto que propõe a reforma trabalhista permite que acordos entre patrões e empregados tenham força de lei e não sejam derrubados na justiça. E mesmo com as mudanças na legislação, os direitos fundamentais dos trabalhadores estão mantidos. Entre eles estão 13º salário, férias remuneradas anuais de 30 dias com valor correspondente a 30% do salário, descanso semanal remunerado, contribuição ao INSS e ao FGTS, licença maternidade de no mínimo 120 dias e de paternidade de 20 dias e direito de greve. O artigo 7 da Constituição, que tem 17 pontos, que são os direitos constitucionais dos trabalhadores, estão absolutamente garantidos. Uma pesquisa do IBGE mostra que 18% dos trabalhadores brasileiros são sindicalizados, o maior percentual desde 2004. O estudo, que faz um retrato das relações trabalhistas no país, mostra também que 85% dos entrevistados aprovam uma jornada de trabalho flexível. Entrar no trabalho todo dia sem a rigidez do horário fixo faz parte da rotina desta funcionária dos Correios. Ela se beneficia de uma medida adotada pela empresa que permite que os trabalhadores da área administrativa comecem o expediente entre 7h30 e 10h da manhã. Com isso, a auditora consegue se organizar para outros compromissos. Você precisa de um médico. Às vezes, na hora, você precisa de uma flexibilidade maior de tempo na consulta, então fazer um exame, então você tem essa possibilidade também. Os Correios adotam a flexibilidade de horário nas unidades administrativas desde 2006. Com a medida, ganha o trabalhador e também a empresa. Como é um horário que facilita o empregado, tende a produzir mais, né? Uma pesquisa feita pelo IBGE com mais de 52 milhões de trabalhadores mostra que a maioria, ou seja, 85% dos entrevistados, consideram que a flexibilidade de horário é um fator importante para o convívio familiar, para cuidar da saúde e estudar. E a flexibilidade foi o quesito com maior satisfação entre as pessoas que participaram do estudo. Mais de 75% dos empregados que têm essa opção estão satisfeitos. A pesquisa Relações de Trabalho e Sindicalização da PNAD 2015 revela ainda que um milhão e meio de trabalhadores remunerados não podiam ser demitidos em 2015 por causa de dívidas com os patrões em itens como alimentação e transporte. Mais de 18 milhões eram sindicalizados, maior percentual desde 2004. Os empregados contratados por empresas terceirizadas somavam quase 10 milhões de pessoas, o que representa quase 19% dos empregados analisados. É importante que o IBGE realice pesquisas como essa daqui para frente, com uma certa regularidade, para que a gente possa acompanhar essas relações de trabalho, para que a gente possa acompanhar o avanço que se teve na parte referente à sindicalização. Os desafios persistem ainda, tem que avançar na formalidade, o Brasil reduziu muito o trabalho infantil, mas ainda é preciso continuar o avanço, o trabalho escravo também, as desigualdades de gênero e raça diminuíram bastante, mas existem também as desigualdades territoriais. E o repórter Ney Pereira, que acabamos de ver aí nessa reportagem, tem informações também sobre a declaração do imposto de renda. O prazo termina amanhã, não é isso Ney? Boa noite. Boa noite Roberto, boa noite a todos. É isso mesmo Roberto, o prazo termina amanhã às 23 horas e 59 minutos. E até às 5 horas da tarde de hoje, a Receita Federal recebeu mais de 23 milhões de declarações. A expectativa é de que 28 milhões e 300 mil contribuintes enviem o documento até o final da noite de amanhã. Os contribuintes que perderem o prazo vão pagar multa, que pode chegar a 20% do imposto devido. E para quem ainda não entregou, vale a pena correr. A Receita Federal lembra que o sistema pode ficar lento durante a madrugada, o que dificulta o envio. E Roberto, neste ano, enviar a declaração ficou mais fácil. Os contribuintes podem fazer e enviar a declaração pelo mesmo programa. Mais informações podem ser consultadas no site da Receita. Eu volto com você aí no estúdio, Roberto. É isso Ney, obrigado por essas informações. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com novas informações ou às 7 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.